Opa! Johnny aqui! Meus nobres, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir pegar essa armadura extremamente OP e bonita aqui dentro de Remnant, que é a armadura do labirinto. Eu já fiz uma build baseada nessa armadura, se você não viu, clica no card aí em cima. A armadura do labirinto, só pra que você fique ciente, ela aumenta o nosso dano de mod em até 50% quando nós estamos utilizando 3 peças dessa armadura. Então por isso que ela é extremamente OP, meus nobres. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Muita gente não sabe ou tem dificuldade em encontrar essa armadura e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo de forma detalhada como que você faz pra conseguir pegar essa armadura. Bora lá então? Bom, pra conseguir esse set aqui, meu camarada, você precisa seguir alguns passos. O primeiro deles, você precisa entregar o coração do guardião para a Rainha de Skull. Não tem jeito. Durante a sua campanha, você vai encontrar esse tipo de missão e aí você vai ter a opção de pegar o coração do guardião e entregar para a Rainha de Skull ou para o Rei Imortal. O coração do guardião você consegue derrotando a Exilis 15 e 16 aqui no mapa de Corsos, tá? Então se você não entregou para a Rainha de Skull, você precisa refazer a sua campanha, pegar o coração e entregar para a Rainha de Skull. Ou você pode encontrar algum amigo aí que esteja jogando nesse exato ponto aqui do jogo e pegar o coração do guardião e entregar para a Rainha de Skull. Beleza? Então o primeiro passo, pegue o coração do guardião e entregue para a Rainha de Skull. O segundo passo que você precisa seguir é encontrar agora a Rainha de Skull dentro das Dungeons do mapa de Corsos. Observem esse monumento que está logo à frente, ela fica geralmente dentro desse tipo de Dungeon. É bem característico, tá? Então se você encontrou esse tipo de Dungeon dentro do mapa de Corsos, muito provavelmente a Rainha de Skull vai estar lá dentro te esperando sentada no trono dela. Então você precisa explorar o mapa até que você consiga encontrar esse tipo de Dungeon. O nome da Dungeon que ela fica é Templo de Skull, então você vai ver ela sentada no trono e assim que você iniciar o diálogo com ela, ela vai se lembrar que você trouxe o coração do guardião e aí sim ela vai te dar a chave do Criptólio, que é de extrema importância para que a gente consiga pegar a armadura do labirinto. Sem a chave do Criptólio a gente não consegue pegar a armadura do labirinto, tá? Então só lembrando, meus nobres, que a armadura do labirinto é uma armadura de DLC, então você precisa da DLC Swamp of Corsos para poder conseguir pegar essa armadura. O terceiro passo que você precisa seguir, meu camarada, é encontrar esse tipo de torre aqui nos mapas de Corsos e também de Aesha. Eu não encontrei durante toda a minha jornada aqui por Raminid, eu não encontrei no mapa da Terra nem no mapa do Deserto. Eu sinceramente não sei se esse tipo de torre aqui aparece nesses dois mapas, tá? Mas eu encontrei aqui em Aesha e também em Corsos. Pode ser que apareça, mas eu não tenho certeza, é mais certo que você procure por Corsos e também por Aesha. Encontrando esse tipo de torre, você vai ativar então a torre pela primeira vez e colocar a chave que você recebeu lá da Rainha de Skal. Só lembrando que essa chave, ela não vai sumir do seu inventário até que você ative três vezes essa torre, tá? Então pode ficar tranquilo, você em Controla a primeira vez, vai buscar de novo e ela só vai sumir depois que você ativar a torre por três vezes. Então não tem erro, você aperta o quadrado aqui, insere a chave do Criptólio que você ganhou da Rainha de Skal. No meu caso, não vai aparecer porque eu já ativei a torre por três vezes, tá? Mas assim que você ativar essa torre aqui pela primeira vez, você vai ganhar esse tipo de carta aqui, ó, Concentração. É a primeira carta que você ganha ativando o Criptólio pela primeira vez. Então, ativou pela primeira vez, você vai ter que refazer novamente pelo Moda Aventura aí o mapa Corsus e também pelo mapa de Aesha até que você encontre pela segunda vez essa torre aqui. Ativando pela segunda vez, você vai ganhar essa cartinha aqui, ó, Vínculo de Sangue, tá? Ativou pela segunda vez, repete o processo até que você encontre pela terceira vez. E aí sim, ativando pela terceira vez, aquele terceiro engasho que vai ficar aceso, né? Você vai perder a chave do Criptólio, porém você vai ter acesso agora ao labirinto por esse tipo de dispositivo que vocês estão vendo aqui, tá? Vai aparecer, como eu falei, tanto em Corsus, tanto quanto em Aesha. Então, vou cortar, vou direto lá para o labirinto para que eu mostre para vocês os locais onde vocês vão encontrar as três peças da armadura do labirinto. Depois de ativar, então, as três chaves do Criptólio, vocês vão ser teletransportados para dentro do labirinto por aquele teleporte que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí não tem erro, meu nobre, é só vocês seguindo os passos aí, é só vocês seguindo exatamente o caminho que eu estou mostrando no vídeo porque vocês vão conseguir encontrar todas as partes da armadura. O capacete fica nesse local que eu estou mostrando aí para vocês. Vocês precisam se jogar literalmente no abismo para ter acesso ao capacete. Você vai cair em uma rampa e aí sim você vai ter acesso ao capacete. No meu caso, não vou pegar porque eu já tenho, então vai surgir sucata para mim, tá? E eu estou acelerando um pouquinho o caminho de volta até a fogueira para que não fique maçante, né? Eu vou mostrar todo o caminho de volta até a fogueira, mas não tem erro, é só você voltar para esse caminho que eu mostrei que você vai ter acesso novamente à fogueira. E aí é só pegar o caminho da esquerda. Pegando o caminho da esquerda, a gente vai ter acesso, então, agora à parte da calça, né? Da armadura do labirinto. Se você tiver um amigo para poder te ajudar nesse tipo de farming, fica bem mais fácil porque vocês podem ir seguindo ali pelos mapas de Aesha e pelo mapa de Corsos para que vocês possam encontrar as torres de forma mais fácil, né? Então, se torna bem mais fácil e bem mais rápido esse tipo de farming do que você ir fazendo isso sozinho. É bem chato você ir procurando as torres e tentar encontrar isso mapa por mapa, porém, vale muito a pena, cara. Essa armadura é muito AP. Eu estou jogando com ela aqui o modo Apocalipse e está me ajudando bastante porque o dano de mod, cara, ajuda bastante. Nós temos muitos mods apelões aqui dentro do jogo. Então, essa armadura combinada com anéis e até mesmo com as cartinhas características ali vai dar a gente bastante, principalmente nos desafios ali, nas dificuldades mais altas do jogo, tá? Então, estamos encaminhando aí. Estou encaminhando agora para a última parte da armadura que é o peitoral. É só ir seguindo o caminho como se você estivesse voltando para a fogueira, porém, você pega ali à direita e aí você vai ter acesso, então, ao peitoral da armadura do labirinto. Então, meus lábios, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo realmente ajude vocês a conseguir pegar esse set e que tenha ficado bem explicado e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.